O grave faz dom e a bunda dela bate, 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 bate E o grave faz dom e a bunda dela bate, 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 bate Quando sente o boom Quando sente o boom Quando sente o boom Quando sente o boom Esme Music Esa é a alma secreta Dale reggaeton pesado Dale reggaeton pesado Dale friquitona Dale reggaeton pesado Dale reggaeton pesado O grave faz dum E a bunda dela bate E o grave faz dum E a bunda dela bate Bacha, 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 bacha Essa bella O Guama é sua Quando sente Quando sente o boom Quando sente o boom Quando sente o boom Quando sente o boom Smith Music É a alma secreta Dale, 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 reggaeton pesado Dale, 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 reggaeton pesado Dale, Fiki Tone Dale, reggaeton pesado Dale, reggaeton pesado Dale, reggaeton, pressão Dale, Rikidona Dale, reggaeton, pressão Dale, reggaeton, pressão